E fala galera, beleza? E hoje nós estamos mais em um vídeo e no vídeo de hoje estamos aqui no jogo urso O Super B-Adventure para mais um vídeo e hoje nós vamos fazer um vídeo muito legal e vocês já estão vendo o que é E esse trabalho aqui que a gente fez foi um dos mais difíceis de todas as nossas criações, foi um dos mais difíceis Olha isso aqui, é literalmente uma pista, fizemos uma mega pista de kart, parecido com Hot Wheels Então deixe seu like, se inscreva no canal e vamos lá! Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o canal do criador do mod Antes de começar, esse aqui foi um dos mapas mais difíceis que a gente já fez Teve muito detalhe, então vamos lá Olha isso galera, fizemos uma mega pista de kart, mais aqui na Vila dos Ursos Então vamos pegar nosso kart e bora lá! Depois eu vou batalhar com a produção para ver quem consegue fazer mais rápido Primeiro vamos dar essa primeira volta aqui para vocês verem como que é a pista Ó, você acelera Vamos devagar só para mostrar Eita, cuidado com essa parede, você tem que desviar realmente Aqui tem que acelerar Você tem que acelerar bastante, porque senão você cai no deserto Então ó, acelera 3, 2, 1 É, o meu roxo vai tentar E aqui você não pode acelerar muito, porque senão seu kart bate e volta E cai lá para baixo, né? Ó, agora Aqui ó, tem esses bonecos Você vai ter que desviar de todos os bonecos Não pode encostar Então ó, vai, vai Cuidado com as bolas É, encostou Aí você pensa assim Vou acelerar bastante e vou fazer um drag nas bolas Você está errado Não faça As bolas são como concreto Se eu bater, olha isso aqui ó As bolas nem se mexem Olha isso Vai Então aqui nessa parte eu tenho que desacelerar e passar bem devagarzinho Bem devagar Ó, ó, ó Sai meu Deus, sai Sai Eu acho que aqui a gente exagerou Mas tá bom Então vamos lá Só para dificultar E deixa o like aí E se inscreva no canal Tem esses dois coqueiros para decorar E também cuidado para você não bater Aí você vai ó Toma cuidado nessa parte Você pode deslizar e cair Opa Aí tem essa parte Você vai Vai E eu Chegou Nessa parte aqui tem um mistério Você só consegue vir Não consegue voltar Pera aí Vou mostrar para vocês Olha isso Só dá para passar você indo Não dá para voltar mais Então agora Vamos voltar para cá né Ó Ó Agora vamos lá galera Acelera Olha a placa está mostrando Vá para o lado Vamos ver se é uma pegadinha Não Não é uma pegadinha Realmente é uma placa Então ó Vai Para cá Por aqui Siga as placas Aqui você atravessa Ó Tem uma placa aqui ó Avisando para você ir para lá Se você ir para o outro lado Você cai no limbo Só avisando Vamos lá ó Aí você passa por aqui Tome bastante cuidado Senão ó Já era Se você cair aqui Já era Então tem que tomar cuidado Sempre preste atenção nas placas As duas placas estão mandando você ficar no meio Então Uuuu Eita galera Ó Vou chegar Vou chegar E tem um carro no meio Quem foi que deixou esse kart aqui hein Vamos tirar ele daqui Sair do meu Ó Vamos fazer uma série Fazendo várias pistas Se vocês deixarem muito like A gente vai fazer várias pistas E aqui é o lugar dos campeões Quem conseguir completar vai chegar aqui E vai ter esse brinde aqui Que é esse carro gigante Ok Vamos lá Então agora vamos voltar lá para o início Já que eu já mostrei para vocês né E agora vamos começar galera Primeiro a produção vai E depois eu vou Quem você acha que vai vencer Eu ou a produção Agora galera A produção vai colocar o relógio na tela E quem vai ser o mais rápido Primeiro a produção E depois eu Vamos lá Posiciona aí produção Vai Um Dois Três Vai Começou galera Ó A produção está indo bem ó Eita que isso produção Produção é pro galera Ó Vai Passou aqui Bateu Quase hein Já bateu duas vezes Vai Ó Desviou Ih Bateu nos bichos Quando você está rápido é bem difícil hein Ó Acelera Ih Bateu de novo Aqui tem que ser bem devagarzinho Vai 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 Eita Ó as bolas Que isso Produção perdeu muito tempo nessa parte É É É Bateu né Então Pega a dica produção Nunca bata Nunca vai muito rápido naquela parte Mas você só tem uma chance né Então ó Vai lá Vai lá Produção Que isso Ó Eita Passou direto Produção Não caia no limbo Porque Senão a gente vai perder isso aqui tudo Quase que a produção cai lá embaixo Vai Três Dois Um E chegou E esse aqui é o tempo da produção Eu não estou vendo galera A gente só vai ver depois na edição De quem ganhou E agora sou eu Eu que vou jogar Então vamos lá Au Oxi Pistope parede é Vamos lá galera Vocês sabem que esse aqui é o quadriciclo do Homem-Aranha né Então agora vai lá Ó Três Dois Um Vai Ó Já comecei Opa Ó Curva Ai 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 Calma ai Eu vou voltar Deu esse B.O. aqui Então ó Vamos lá Vocês sabem que esse aqui é o carro do Homem-Aranha né Porque ele escala paredes Então Três Dois Um Go Agora Vai 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 Deixa o like Se inscreva no canal Opa Cheguei Vamos lá Desacelera Soltei Eita Bati Ai Não Não vira pinball de novo não Vai Acelera ó Não bati nenhum dos ursos Pá Toma Ah Produção Ó Passei rápido hein galera Não perdi o tempo que a produção perdeu E ainda não bati nos coqueiros Uh Aqui é o Davi Games Aí ó Passou Opa Reto Agora vira Eu acho que eu vou vencer galera Vamos lá Ó Tá indo Não Bati na placa Vai Opa Só acelera Uh E ainda cheguei aqui ó E não bati É Eu tenho quase certeza que eu venci galera Os tempos vão tá aí na tela Quase travou o jogo e a gente ia perder o nosso mapa Vou sair desse carro aqui né Pausa 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 Galera Olha o que que aconteceu Caímos na backrooms E perdemos nosso mapa pra sempre Agora Eu vou ter que fazer outro Tô de novo Se eu quiser outro mapa de corrida Eu vou ter que construir tudo do zero Eu e a produção Depois podemos fazer uma pista de corrida Com os tubos lá no deserto Agora estamos com um mini kart Será que conseguimos andar nele Ó O botão aparece Vamos lá Clica Não 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 Isso aqui é ótimo Pera aí Vamos ver isso aqui Opa É um kart mágico galera Quando você entrar nele Você encolhe Muito legal Pera aí Vamos lá 4 3 2 1 Entra e acelera Ó Vamos lá Vamos ver agora se o bicho é rápido Ó Vamos agora o kart do Miranha Uh O bicho é louco galera Vamos tentar escalar uma parede Ai Opa Opa Ó Cês tão vendo aí ó O carro Eu não sei porque eu não tô conseguindo escalar Mas não parece aquelas cenas de filme Quando o protagonista Fica minúsculo Sempre isso acontece em alguns filmes Então ó Ah Ah Eita Kart Kart é tão louco Que atravessou o mapa Ele furou a parede Furou Esse bichinho é louco Agora vamos ver com o gigante Galera Olha o tamanho desse carro Vamos pegar Olha o tamanho desse kart Então Vamos pegar Clica Vai Vai Aê Fiquei gigante Que isso Acelera O bicho tá com uma jacona na frente Não dá nem pra mim ver nada Eita Que isso E o kart não quebra na Na verdade não desativa na água não né Opa Vai Acelera Ai Vamos tentar subir na parede né Não Por isso que é bom Ele Dentro da pista Porque fora da pista Ele buga demais Ele sai dele Até do mapa Até do mapa Esse carro é muito forte Qualquer coisinha Ele buga Então ó Vamos pegar ele de novo né Olha o tamanho Do kart Vamos dar uma Olhada direitinho nele Pra gente ver né Ó Aqui ó O eixo Galera Esse eixo Não devia ser de metal É Porque o carro literalmente é quase todo de metal Na verdade todo Nem todo Devia ter os pedaços aqui né Mas a gente quase não vê né Um contador de velocidade Assim Não Não tem É Mas já tá muito bom Aqui é da atualização Ficou muito bom o kart É melhor do que nada né E depois Vai lá no canal do criador do mod Eu vou deixar aqui o link Na descrição Aí vocês vão lá e comentam Eu vim pelo O Davi Games Olha agora Nosso kart Ó O bicho tá rebaixado hein Então vamos lá Estiloso Peguei Ó É Eu não fiquei estiloso Mas o kart ficou Ó Já cudo Mais do que é Para Eu tô atravessando Não dá pra dirigir galera Ai De novo Ai Olha o jacão Eu consigo até ficar na água Parecendo um crocodilo Opa Ai De novo Chega de bater Por favor Galera Olha isso Eu tô na parede Meu Deus Do céu Pra quem não sabe Tem tipo uma parede invisível Ao redor do mapa Pra Não deixar ninguém sair do mapa Olha isso aqui ó Eu vou tentar subir mais uma vez Aí ó Funcionou Aí o kart fica andando Nessa parede invisível Olha isso Aí Aonde não Aonde não tem parede A gente não consegue Mas aonde tem parede A gente consegue É literalmente isso Ai Deixa o like Se inscreva no canal E Muito legal Ah Eita Vamos subir reto Opa Calma Ae Calma de novo Ae Vai Sobe reto 3 2 1 Gol Vamos ver Até onde é o máximo Aqui Agora Atravessamos a parede Olha isso Cadê o kart